Oi, amores! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana recheada de aprendizados. E nessa aulinha nós vamos trabalhar os números, certo? De uma forma bem divertida. Vejam só, Tia Darley trouxe aqui dois dados e preparou aqui na lousa uma tabela com os nossos amiguinhos numerais, certo? Aqui nós vamos encontrar os números de zero a dez. Vamos falar o nomezinho de cada um? Vamos iniciar trabalhando o nomezinho de cada número. Então, aqui eu tenho o número zero, esse aqui é o número um, esse é o dois, esse aqui é o três, Esse aqui é o quatro, o cinco, o seis, o sete, o oito, o nove e o dez. E vamos lá, vejam só como será essa brincadeira. Vocês observaram que esses dados possuem pontinhos, isso mesmo. Então, eu vou jogar esses dados e aí, ó, os dados vão cair na mesa. E nós vamos ter que contar quantos pontinhos nós conseguimos formar, certo? Depois de nós contarmos, nós vamos encontrar o número correspondente aqui na lousa, certo? Vamos iniciar a brincadeira? Então, vou iniciar jogando esse dado aqui. Vejam só, ó, e caiu aqui, ó, o lado com cinco pontinhos. Agora, eu vou jogar o outro dado. Hum, e agora caiu aqui o lado com quatro pontinhos. Mas, nós vamos ter que juntar esses pontinhos. Vamos fazer aqui uma soma, certo? Então, vamos lá, vamos contar quantos pontinhos nós conseguimos formar. Vamos lá, Juventia? Um, dois, três, quatro, cinco, depois de cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nós temos aqui nove pontinhos e nós vamos procurar o número nove aqui na nossa lousa. Quem aí já encontrou o número nove? Vamos lá mostrar para a tia Darley. Podem colocar o dedinho do número nove. E aí, vocês já encontraram? Se vocês colocaram o dedinho nesse número aqui, vocês acertaram. Esse é o número nove. E nós temos aqui a quantidade de pontinhos correspondentes. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, a tia Darley vai marcar o X aqui, ó. Nesse quadrinho do número nove. Nós já encontramos o número nove. Então, vamos lá jogar o dado mais uma vez. E agora, saiu aqui, ó, o lado com quantos pontinhos? Um pontinho. Mas nós vamos agora jogar o outro dado, certo? Vamos lá. Um, dois, três e... Opa! Saiu aqui o lado com um pontinho também. E o que é que nós vamos fazer agora, crianças? Nós vamos juntar. Vamos juntar esse pontinho com esse pontinho. E aí, com quantos pontinhos nós vamos ficar? Vamos contar? Um, dois. Dois pontinhos. E o número dois, ele está aqui na nossa tabela. Quem já encontrou o número dois? Vamos lá topar o dedinho em cima do número dois. Já colocaram? Se vocês colocaram o dedinho nesse número aqui, vocês acertaram. Nós temos aqui o número dois e também dois pontinhos. Então, vamos lá, marcar o X no número dois. E vamos jogar o dado mais uma vez. Tchan, 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 tchan. Vejam só, agora saiu aqui, ó, esse lado com quantos pontinhos? Vocês ajudam, tia, a contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontinhos. Mas nós vamos jogar o outro dado agora. E agora saiu aqui, ó, essa quantidade de pontinhos. Vamos contar? Uma, duas, três. Vejam só, então nós temos seis pontinhos aqui e três pontinhos aqui. Nós vamos juntar todos esses pontinhos. E com quantos pontinhos nós vamos ficar? E aí, como é que nós vamos conseguir adivinhar? Contando isso mesmo, é só contar. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nós conseguimos juntar os pontinhos, certo? Através da contagem. E aí, nós formamos aqui nove pontinhos. E o número nove, ele está aqui? Onde ele está? Ele está aqui, isso mesmo. E nós já marcamos o número nove. Então, ele já está marcado, certo, crianças? Vamos lá, jogar o dado mais uma vez. E agora, saiu aqui o dado, ó, com o lado azul. E quantos pontinhos nós temos aqui? E contem aí, para a tia Darwin. Já contaram? Então, quantos pontinhos nós temos aqui? Isso, se você falou quatro, você acertou. Agora, vamos aqui jogar esse dado. E agora, saiu, ó, esse lado aqui. Vamos contar os pontos? Já contaram? Quantos pontos tem aqui? Apenas dois. E agora, nós vamos fazer o quê? Vamos juntar essa quantidade com essa, certo? Vamos juntar e realizar a contagem, certo? Vamos lá, vamos contar com a tia Darwin. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontinhos. Mas onde está o número seis? Quem aí já encontrou o número seis? Já encontraram? Será que o número seis é esse aqui? Não, esse aqui é o oito. Será que o seis é esse aqui? Também não, esse aqui é o sete. Mas onde está o número seis? Será que é esse aqui? Sim, então vamos marcar o X no quadrinho com o número seis. E vamos lá, continuar aqui a nossa atividade, certo? Vou jogar o dado mais uma vez. E agora, saiu aqui, ó, novamente, esse lado do dado. Com quantos pontinhos passam a contagem? Se você falou dois pontinhos, você acertou. Então, encontramos aqui dois pontinhos. Vamos ver agora esse dado aqui. E agora, vejam só, saiu aqui esse lado. E quantos pontinhos tem aí passam a contagem? E aí, já contaram? Vamos contar mais uma vez? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontinhos. Então, vamos juntar aqui dois mais cinco. E aí, com quantos pontinhos nós vamos ficar? Vamos contar tudo junto. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontinhos. Mas, onde está o número sete? Vocês já encontraram? Sim, coloquem o dedinho no número sete. Se você colocou o dedinho nesse número aqui, você acertou. Esse é o número sete. Então, tia Darley vai marcar o X no número sete. E nós já marcamos o X aqui no número dois, no número seis, no número sete e no número nove. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos continuar a atividade. Vocês já estão cansados? Ainda não, hein? Então, vamos lá. Brincar mais um pouquinho. Vou jogar novamente. Um, dois, três e... Opa! Vou jogar novamente, porque tia Darley atrapalhou. Vamos lá. Um, dois, três e... Já saiu aqui, ó, esse lado. E quantos pontinhos nós temos aqui? Contem aí pra tia Darley. E aí, já contaram? E se você contou seis pontinhos, você acertou muito bem. Nós temos seis pontinhos aqui. Vamos contar agora, vamos jogar, né? E vamos contar os pontinhos desse dado. E agora, saiu esse lado aqui. Contem pra tia, quantos pontinhos nós temos aqui? Se você falou quatro, você acertou. E agora, nós vamos fazer o quê? Vamos juntar isso mesmo. Seis mais quatro. E aí, vai ficar igual a... Para nós sabermos, para nós descobrirmos, nós vamos ter que contar. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quem aí já encontrou o número dez aqui na nossa tabela? Onde está o número dez? Coloquem o dedinho. Se você colocou o dedinho nesse número aqui, você acertou. Esse é o número dez. Muito bem. Então, vamos marcar um X também no número dez. E vamos lá continuar. Vou jogar o dado mais uma vez. E agora, saiu aqui o dado, né? O lado aqui com quatro pontinhos. Vamos jogar o outro dado. Vou jogar mais uma vez. Hum, saiu agora, ó, o lado com dois pontinhos. Juntando aqui, quatro mais dois, nós vamos ficar com... Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com seis pontinhos. Mas o número seis já está aqui marcado. Então, nós não vamos marcar mais, certo? Então, vamos lá para a próxima partida. Vamos lá. E aqui saiu agora o dado com quantos pontinhos? Um. Isso mesmo. Vamos lá, mais uma vez. Opa! E aqui saiu o dado, né? O lado aqui com quantos pontinhos? Isso. Quatro. Então, nós vamos juntar aqui. Quatro mais um. Vamos ver quantos pontinhos nós vamos conseguir formar. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Nós temos aqui cinco pontinhos. E onde está o número cinco? Quem aí já encontrou? Número cinco. Número cinco é esse? Não. Será que o cinco é esse? Sim. Então, vamos marcar aqui o número cinco. Já marcamos aqui. Vamos continuar a brincadeira. Agora, vai sair... Vejam só. E aí, quantos pontinhos nós temos aqui? Dois. Isso mesmo. Muito bem. Agora, vamos jogar esse. Opa! E aqui nós temos dois também. Um. E se nós juntarmos dois pontinhos, mais dois pontinhos, nós vamos ficar com... Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Quatro pontinhos. Mas onde está o número quatro? Quem aí já encontrou? Ele está aqui. Isso mesmo. Então, vamos marcar o número quatro. Vamos lá. Continuar aqui a brincadeira. Vou jogar o dado mais uma vez. E agora saiu aqui. Quantos pontinhos? Um. Isso mesmo. E aqui? Vamos ver. Vejam só. Agora saiu... Dois pontinhos. Nós vamos juntar aqui, ó. Um. Mais dois. Vamos juntar. Vamos ver com quantos pontinhos nós vamos ficar. Um. Dois. Três. Três pontinhos. Mas vocês estão vendo o número três? Quem aí já encontrou? Isso. Ele está aqui. Muito bem. Então, vamos marcar um X no número três. Muito bem. Vamos lá. Continuar. Aqui a Darlene vai jogar o dado mais uma vez. E agora saiu aqui. Vamos contar os pontinhos? Isso. Nós temos aqui três pontinhos. Agora, vamos jogar aqui o outro dado. Opa! E nós temos aqui... Vamos contar? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco pontinhos. Nós vamos juntar aqui três pontinhos. Mais cinco pontinhos. Vamos lá? Vamos contar todos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mas quem aí já encontrou o número oito aqui na nossa tabela? E aí já encontraram? E se você colocou o dedinho nesse número aqui, ó, parabéns. Esse é o número oito. Vou marcar um X no número oito. Certo? Gostaram da brincadeira? Muito bem. E depois da brincadeira, Tia Darlene quer apresentar para vocês a família do número cinquenta. Isso mesmo. Vejam só. Eu trouxe aqui para vocês observarem. Esse é o número cinquenta. Observem a sua formação. Para fazer o número cinquenta, nós precisamos do número cinco e também do número zero. Observem. E vamos conhecer a sua família, certo? Nós temos aqui o cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito. E o cinquenta e nove. Então, essa é a família do número cinquenta. Observem o número inicial, certo? O número predominante na família do cinquenta é o número cinco, certo? Para fazer o cinquenta, nós usamos o número cinco na frente e depois o número zero. Para fazer o cinquenta e um, nós também usamos o número cinco primeiro e depois o número um. Para fazer o cinquenta e dois, nós temos aqui o cinco novamente e o dois. E o cinquenta e três? Cinco e três. Cinquenta e quatro, cinco e quatro. Cinquenta e cinco, nós temos o cinco duas vezes. Cinquenta e seis, nós temos aqui o cinco e também o seis. Cinquenta e sete, número cinco e número sete. Cinquenta e oito, número cinco e número oito. E o cinquenta e nove, número cinco e o número nove. Observaram como o número cinco, ele é o número predominante, é o número que nós vamos encontrar sempre na família dos cinquenta. Então, isso mesmo, tá bom? Tia Darley já apresentou aqui para vocês essa linda família. E nessa aulinha, nós também vamos trabalhar o conceito em cima e embaixo. Tia Darley trouxe aqui dois brinquedos. Observem, nós temos aqui uma boneca e também um carrinho. Então, eu quero que vocês observem direitinho e falem para a tia qual é o brinquedo que está em cima da cadeira. E aí? Vejam só, se vocês responderam que a boneca está em cima da cadeira e o carrinho está embaixo, vocês acertaram muito bem. Parabéns! Tia Darley também quer falar um pouquinho sobre o conceito dentro e fora, certo? Eu tenho aqui alguns fotinhos de tinta guache, certo? E eles estão dentro da minha cartola. Eles estão dentro. Mas, eu vou agora retirá-los, ó. Então, agora, esses potinhos de tinta guache estão fora da cartola, certo? Vejam só, dentro e fora. Isso mesmo! Agora, convida aí a mamãe ou papai ou responsável que está aí com você e tia Darley vai conversar um pouquinho com eles. Olá, tudo bem? Hoje, trabalhamos com as crianças a adição, certo? Através aqui de um joguinho de uma brincadeira. Eu ia jogando aqui os dados, certo? As crianças iam contando os pontos e logo após nós íamos juntando os pontinhos, certo? Contando e marcando aqui na tabela o número correspondente. Tenho certeza que as crianças gostaram muito. Na aulinha também apresentei a família do número 50, certo? Essa é a nova família que as crianças irão estudar essa semana, certo? Então, na aulinha também trabalhamos os conceitos dentro e fora, em cima e embaixo, tá bom? E para a tarefinha de casa, as professoras irão enviar atividades. Eu peço que os senhores leiam essas atividades. Observem se as crianças estão com alguma dúvida, alguma dificuldade, certo? É muito importante o apoio dos senhores, principalmente no momento que as crianças vão praticar o que aprenderam na aulinha, certo? Eu conto muito com essa participação. E essa foi a aula, espero que as crianças tenham gostado, que tenham interagido. Então, ó, um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!